É a sexta vez que eu estou na Ilha de Caras, esse ano um presente especial fazendo restaurante mil edições de glamour, porque eu entendo que a Ilha de Caras é glamour e esse ano nós pensamos em homenagear a ilha na sua milésima edição com o restaurante praiano, mas pensando na cor d'azur. Dessa forma escolhemos as cores azul, branco, azul acinzentado, que são as cores locais. Também usamos telas que representam a edição mil, especialmente criadas pra essa edição, também almofadas, bordadas em mil e esperamos que todos aproveitem o verão na Ilha de Caras, o verão 2013.